Informação ao vivo no Jornal do Piauí, vamos com o catedrático Ejoelson Jordani vai falar sobre o aumento do número de consultas no HGV, uma reivindicação antiga da população. Parece que agora vai, estão sendo oferecidos novos atendimentos. Quem tem detalhes, o catedrático, boa tarde ao vivo, Jornal do Piauí, Ejoelson Jordani. Boa tarde Amadeu Campos, boa tarde Gorete, Galego, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Nós estamos nos corredores de um dos mais tradicionais hospitais do estado do Piauí, que é o Hospital Getúlio Vargas. E o Hospital Getúlio Vargas tem aqui o atendimento em 31 especialidades em consultas. Até hoje eram feitas cerca de 7.500 consultas todos os meses aqui no Hospital Getúlio Vargas. Agora serão oferecidas mais 3.400 vagas. E aí o hospital passa a realizar consultas de cerca de 10.900 vagas por mês nessas 31 especialidades. Cada médico atendia em média 11 pacientes. Agora passará a atender 16 pacientes. E assim o hospital espera diminuir uma fila de espera que existe hoje para a realização de cirurgias. Agora você pode perguntar como é que essas consultas podem resolver o problema das cirurgias do Hospital Getúlio Vargas. Sobre isso que a gente vai falar também aqui com a diretora Clara Leal, que conversa com a gente sobre essa situação e como vai funcionar esse novo sistema. Doutora Clara, boa tarde. Antes de mais nada, a população vai ter que vir aqui para o HGV para marcar essas consultas, essas novas consultas? Não. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Amadeu. Na verdade, nós não temos ponto de marcação. As consultas são agendadas nas unidades de saúde dos bairros, unidades e centros de saúde. E quem reside em outros municípios é através das secretarias de saúde daquele município. Então vão ser todos encaminhados para cá. Agora, como é que isso pode afetar também as cirurgias? Qual é hoje a fila de espera para cirurgias no HGV? Na verdade, assim, nem todas as especialidades são cirúrgicas. Nós temos aquelas especialidades que é para tratamento clínico. É claro que quanto mais pessoas atendidas, maior o número de internação. Por quê? Vai tendo essa necessidade, não é? Em relação à fila de cirurgia, nós temos tentado diminuir esse tempo de espera. Quando nós passamos a fazer cirurgia em sábado, quando nós já colocamos em alguns dias o terceiro turno, ou seja, as cirurgias noturnas, né? Embora ainda permaneça fila em todas as especialidades, mas com certeza já reduzimos. Como é que vocês conseguiram aumentar esse número de vagas? Houve um aumento no número de especialistas, de médicos? Como é que foi feito esse ajuste para aumentar em 3.400 vagas o número de consultas? Não, na verdade, não houve aumento do número de profissionais médicos. O que a gente fez foi se sentar, discutimos, analisamos, vimos que temos capacidade física instalada, que nos permitia esse incremento, e todos concordaram. Então, nós passamos a ofertar, a partir de 1º de outubro, uma média de 45,5% a mais do número de consultas que se ofertava antes. Para finalizar, diretora, muito se fala a respeito da utilização de toda a capacidade do HGV, inclusive com UTIs cardiológicas que não teriam funcionado durante algum tempo. Como é que estão esses estudos para aproveitar cada vez mais a estrutura do HGV para dar suporte ao sistema de saúde como um todo? Na verdade, nós temos um projeto, esse está em tramitação, que é para a construção de uma outra UTI, que seria a UTI cardíaca. Nós já temos o centro cirúrgico para realizar as cirurgias cardíacas já pronto, faltando também a compra de equipamentos, que está em tramitação. Então, temos esse projeto que, com fé em Deus, conseguiremos executar no próximo ano. Muito obrigado, doutora Clara Leal, diretora do Hospital Getúlio Vagas. Portanto, 3.400 vagas a mais por mês para atender aos pacientes que precisam das unidades de saúde. Amadeu Campos. Obrigado, Catedrático Joelson Jordani. Permanecemos com as equipes ao vivo.